Jardis Macalé, o que é a vida? É essa vida humana que a gente vive. Deliciosa vida humana. Digamos que em determinado momento você queria falar alguma coisa e não deixaram. Você tentou falar e aconteceu qualquer coisa, você não conseguiu falar. E essa televisão é a televisão mais livre que tem o Brasil. Aqui você pode ter toda a liberdade que não acontece em nada. Aliás, como deve ter toda a liberdade a televisão pública, como deve ter toda a liberdade as televisões públicas em geral, como deve ter liberdade todas as televisões, como deve ter liberdade o mundo. Então você tem toda a liberdade neste momento de olhar para aquela Câmara e contar o que você quiser para as pessoas que você ainda tivesse vontade de dizer. Posso fazer somente uma comunicação? Tá bom, então agora dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. E aí tem o fotógrafo. Muito obrigado. Não sai jornal nenhum. Se você morrer sai, se eu morrer sai. Então, se você morrer sai, se você morrer sai. E aí tem o fotógrafo. E aí tem o fotógrafo.